Futebol. Eu jogava, eu torcia. Chegava no Maracanã duas, três horas antes do jogo, rasteávamos as bandeiras. Carioca não fica em casa. Carioca vive a cidade na rua. Acho que isso é um pouco do Carioca. a polícia. Coaaia A 늘ot na terra, a espiritualidade. E a gente, a camada brasileira. 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 E a camada brasileira. E a gente, a camada brasileira. E a gente, a camada brasileira. E a gente, a camada brasileira. Porra, aí não! Segundo! 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 Sinceramente é complicado explicar. O que é isso? O que é isso? Mostra a sua força ao Brasil Os dois são brasileiros e três são brasileiros O que é isso? 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 Eles estavam chorando, dançando... E aí E aí